Além de me formar a atriz que eu sou, ela também trouxe os meus grandes amigos e o amor da minha vida. Minha formação na Unirio, viva a Unirio! Eu sou Cláudia Ventura, atriz e ex-aluna da Unirio. Na verdade, eu passei 10 anos, 10 lindos anos na universidade. Eu entrei em 1987 para fazer bacharelado e interpretação e segui pela licenciatura e depois ingressei no programa de mestrado. De 1987 a 1996, eu fui muito feliz nessa escola que, além de me formar a atriz que eu sou, ela também trouxe os meus grandes amigos e o amor da minha vida para mim. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à escola. E um projeto muito especial que eu fiz parte durante muitos anos foi a monitoria e técnica de expressão vocal. Eu tive a alegria de trabalhar com a professora Jane Celeste, minha mestra, minha parceira de trabalho, de pesquisa, de investigação, de curiosidade. Ela despertou muitos aspectos na minha formação como atriz. E um deles que se reflete, obviamente, no que eu faço hoje em dia, como dubladora, locutora e também cantora. Então, eu devo muito a esse programa que me formou de forma tão especial. E, claro, a universidade, um diretor tão parceiro de vida inteira como André Pazlemi e Alexandre Dantas, claro, com quem eu divido palco, cama, mesa e banho na minha vida. Obrigada, Nio!